Vai madrugada serena, traz delirante poema, Recife manhã de sol. Olha o Recife aí, lindo e maravilhoso como é o Linda. O primeiro grande sucesso com o Alceu foi no Carnaval de 86, que está fazendo agora nesse Carnaval de 2014, 28 anos. O frevo bom demais, o frevo madrugada em São José, depois em Olinda na Praça do Jacaré, bom demais, bom demais. Que é sucesso até hoje e certamente vai fazer por muitos e muitos anos. O frevo bom demais e foi o primeiro grande sucesso na voa de Alceu Valença. Homem da meia-noite desenhando o céu de Olinda, Descambando rua fora, atravessando o meu quintal, Madrugando na janela, acordando Mãe Olinda, Homem da meia-noite anunciando o Carnaval. No ano seguinte, eu dei pra ele mais um outro grande estouro, que foi, me segura esse meu caio. Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou, Descendo na beira, fazendo poeira que santo cagou. E na mistura colorida da massa, Fui bater na praça a todo vapor, Eu descambei passando pelos bares, Cheguei a menina e voei pelos ares, No pique do frevo, caí como o mar, Me segura esse meu caio, Me segura esse meu caio, Me segura esse meu caio, Me segura esse meu caio. Foi outro grande sucesso que toca até hoje, né? E seguidamente veio a homenagem à chacrinha, o velho guerreiro, Esse grande palhaço brasileiro que deixou muita saudade, Uma parceria minha com Edson Rodrigues, E foi roda e avisa. Roda, roda, roda e avisa Que a alegria explodiu no ar, O velho guerreiro sorrindo, Subindo, subindo, Foi pro céu brincar. O saudoso voqueiro Cazuza, Quando esteve aqui na época, Ouviu numa emissora de rádio, Ficou emocionado, Chegou a chorar, me comunicar, Foi pra casa de Alceu, Pedir pra Alceu cantar pra ele, Dizendo que o palhaço era ele, Que estava se despedindo, né? Porque tem uma frase que diz, E o bom palhaço não chora, E vai embora sem explicar. Ao som dos clarins de Momo, Oh linda, eu quero exaltar, O teu carnaval de beleza pura, Oh linda, capital brasileira da cultura, Oh linda, estrela de toda magia, Do homem da noite e da mulher do dia, Oh linda, oh linda, Mandou me chamar, Pra folia que sobe e desce ladeira, No céu da ribeira, Por cima do mar, Pra folia que sobe e desce ladeira, Vou na carreira, O bloco vai passar. O segredo, eu sempre digo que O difícil é fazer o fácil. A grande música é aquela que você faz, E de repente, você ouve pela primeira vez, E sem querer já sai subiando na rua. Essa é a grande música, É você fazer o fácil, É difícil fazer o fácil. Eu faço o freio para o povo, Eu ouço o que o povo fala, E dou o retorno para o que o povo quer ouvir. O gratificante é isso, É você fazer a música, Compor a sua música na sua intimidade, Na sua solidão, E de repente, Ver na boca do povo, Um milhão e meio, Dois milhões, No lugar da madrugada cantando, Um diabo louro faz cor na minha frente, Com cara de gente bonita demais, Chegou de bobeira fazendo zoeira no meio da praça, Quebrando vidraça, Isso não se faz!